O que é? Cebola, cenoura e uma batata. Por que? As vezes você manda um lugar e você olha o endereço ali, vai assistir a andar, você não tem o que fazer, mas está em outra rua, não tem como, não sei, é isso aí, que nem é ontem, ó, a paca não está quente, a gente manda, é, 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 é Eu tenho 48. Você tá fazendo 45. É 46! Eu tô mais novo. Eu não. Esse cabelo branco é quietinho, tá? Você tem 44? Tem 47. 48, 48, 47. Eu sou mais novo, mais bonito. Vocês tem raiva?